Olá pessoal, oi galerinha, criançada, pais, mães, família, tá tudo bem aí? Eu espero que sim. Eu sou a professora Miriam da Rede Municipal de Itapevi e eu vou hoje dar sequência às atividades do primeiro ano, tá bom? Porque eu sei que vocês estão em casa, vocês estão com saudade das atividades, com saudades das crianças, dos professores, mas não se preocupem, ó, vocês vão entrar no site da Prefeitura de Itapevi e vão clicar no lição de casa. Vai aparecer uma página assim. Nessa página tem uma rotina pra vocês todos os dias aí, papai, mamãe, presta atenção. Vocês vão ter uma rotina pra segunda-feira, pra terça-feira, quarta, todos os dias, enfim. Hoje eu vou dar uma ajudazinha pra vocês na atividade de terça-feira. Terça-feira a gente pode fazer o jogo da memória. O jogo da memória é muito legal, gente. Ele vai despertar atenção, concentração, fora que vocês vão interagir com o pai, a mãe, o irmãozinho, tá? E ele é basicamente assim, é muito simples. Se você já tem em casa, ótimo. Você vai pegar o seu joguinho e vai brincar com as crianças, com os pais, vai compartilhar, tá bom? Agora, se você não tem, olha, esse aqui eu fiz com um pouquinho, um restinho de cartolina que eu tinha em casa. Eu recortei as figuras e de um livrinho que eu não usava mais e eu colei aqui as figuras. Ó, lembrem-se que tem que ser de dois em dois, pares. As figuras tem que estar em pares, ó. Eu coloquei maçã, duas melancias, duas maçãs, dois abacaxis, mas você pode colocar mais. Dependendo se vai ficando fácil, aí você coloca mais frutas, mais objetos, tá? Então, assim, basicamente é isso. Você vai virar a figura pra baixo, todas as figuras assim pra baixo. Então, você não sabe onde elas estão, né? Você não sabe. Aí, o que você vai fazer? Você pode começar. Então, eu vou começar, mamãe, dá licença. Você vai virar, tem uma maçã. Você vai ter que descobrir onde tá a outra maçã. Um, 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 aqui. Será? Não. Um, errou. Você volta e aí a outra pessoa, o outro amiguinho, a mamãe, o papai, o outro jogador, ele vai começar. Aí, ele vira. Melancia. Olha, eu escrevi melancia, mamãe, porque aí a criança vai assimilando a escrita da palavra, dos objetos em si. Aí, você virou. Aí, eu vou virar outro. Maçã. E agora? Aí, você vai pensar onde que tava a maçã. Alguém virou a maçã. Ela tá por aqui, por aqui. Aqui. Não, errei. Mas, é muito fácil. Você vai, conforme você vai olhando o outro jogador, você vai memorizando e vai ficando mais fácil. Se ficar muito fácil, você vai colocando outras frutas, outros objetos. Você pode fazer também com números, ó. Eu imprimi em casa os números. Então, eu imprimi dois números, três, dois números, um, cinco e assim por diante. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Sempre de dois e coloridinho pra ficar mais divertido. Tá? É a mesma técnica, da mesma forma vocês vão jogar. Certo? E, você vai falar, ah, eu não tenho em casa impressora, eu não tenho esse papel. Não tem problema. Você pode fazer no papelão, você pode fazer no papel sulfite, se você tiver em casa, caderno. Pega o caderninho do irmão, você tira uma página, pede pra ele antes, né? Aí, você pode fazer. E, ó, na cartolina é muito fácil. E outra, ela fica bem durinha. É bem legal e ela vai durar bastante. Você vai usar uma tesoura sem ponta. Tá bom, gente? Ó, tesoura sem ponta. Cola. Se você for desenhar, não vai precisar da cola. Se você for desenhar, pode ser com canetinha, pode ser com giz de cera. Então, o legal é assim, ó. Vocês vão medir primeiro com a régua e fazer os quadradinhos, ó. Os quadradinhos, de preferência, todos iguais. Porque, se não, o seu amiguinho, ele vai saber. Olha, esse quadradinho aqui não tá muito quadradinho, não. Então, ele vai ganhar de você. Então, você fez o quadradinho, certo? Esse aqui meu não tá bem quadradinho, mas você vai medir com a régua. Ó, você tem bastante tempo aí pra fazer. Então, feito o quadradinho... Ah, então, e é importante que elas sejam todas iguais, porque, se não, o seu amiguinho vai observar e vai ganhar de você. Então, vamos lá. Pode ser o quê? Deixa eu pensar. Um coração? Coração é legal e é fácil de desenhar. Então, você vai desenhar um coração. Você pode pintar o coração, né? E lembrando assim, tem que ser dois corações. Aí, você pode fazer outra coisa. O que pode ser? A lua, a estrela. Tem muita coisa que você pode desenhar. Sempre de dois. Eu até já tinha um coração pronto aqui, ó. O coração já tá pronto. Eu coloquei ele pra baixo. Vou fazer outros, né? Com os outros quadradinhos. E aí, boa diversão, boa lição de casa. Tá, gente? Então, pessoal, papai, mamãe, criançada, Entrem no lição de casa, que lá vocês vão encontrar a rotina pra todos os dias. Tem cada dia uma atividade pra vocês fazerem. Vai ser bem divertido, tá bom? Muito obrigada. Eu amei estar aqui com vocês. Amei. Então, até o próximo vídeo.